Estamos de volta e agora você vai ver o compacto de um São Paulo e Palmeiras disputado em setembro de 84, valendo pelo Campeonato Paulista. Aliás, já fazia naquela época oito anos que o Verdão não conquistava o sertame bandeirante. O São Paulo jogou com Barbiroto no gol, Paulo, Roberto, Oscar, Boni e Nelsinho. O meio campo com Márcio Araújo, Geraldo, depois Renato e Pita. E no ataque, Casa Grande, Careca e Sidney, técnico Cilinho. O Palmeiras, comandado pelo ex-jogador Fedato, jogou com Leão no gol, Diogo, Luiz Pereira, Wagner e Paulo Roberto. O meio campo com Márcio, depois Maxwell, Osias e Carlos Alberto Borges. No ataque, Jorginho, Reinaldo Xavier, depois Luizinho e Mário Sérgio na porta esquerda. Paulo Roberto, Reinaldo levanta o braço pedindo pelo meio. Bora pra ele, Boni calçou em tempo. Mas deu muita sorte também, Boni. Olha o Sidney, olha o Sidney, passou por Diogo, saiu o goleiro, bateu pra fora. Precipitou-se agora o ponteiro do São Paulo. Leão saía. Ele tentou cobrir, mas não teve a calma suficiente para tentar o gol. Mário Sérgio lançou. Osias, Mário Sérgio. Rearma-se o Palmeiras. Boa jogada de Mário Sérgio. Lançou, foi o Jorginho, saiu o barbino. Passou o Jorginho. Não há ninguém de frente com condições para chutar. Reinaldo e Oscar foram para a bola. E o rebote acabou sendo do São Paulo com o pita e depois o lateral. Que grande oportunidade perdeu o Palmeiras. Aí vem Mário Sérgio. Jorginho escapou pela ponta. Pode passar ali, chegou o Boni. Caiu o Jorginho, reclama Reinaldo. Romualdo diz que não houve nada. Falou, Roberto. Olha ali. Pouco espaço. Grande jogada de Paulo Roberto. Mais um na área. Pode cruzar. Passou. Sidney chupou. É o gol do São Paulo. Sidney, camisa 11. Meio gol de Paulo Roberto. Que grande e excepcional jogada do lateral direito, Paulo Roberto. Fez tudo e cruzou. Sidney batendo cruzado para o gol de Leão. 35 minutos do primeiro tempo. Um para o São Paulo. zero, Palmeiras do Morumi. Cobrança. Opa, passou a bola por Márcio. Por pouco, hein? Diogo foi para lá. Tentou passagem por Delcinho. Falta. Olha, mais um pouco seria pênalti. Vejam onde ocorreu a falta. Mário Sérgio não toma muita distância. Vejam Luiz Pereira ali no meio. Levantamento de Mário Sérgio foi Reinaldo. É o gol do Palmeiras. Reinaldo, no desvio perfeito de cabeça. Levantamento na medida de Mário Sérgio. Reinaldo desviou sutilmente a bola. Empatando o jogo no Morumi. Dois minutos do tempo final. Dois. Um São Paulo. Um Palmeiras do Morumi. Já está autorizado, Joajinho. Sobe Diogo. Luiz Pereira caiu. Tentou um chapéu. Careca não deu. O Mário Sérgio para Diogo. E a bola recuada para Barbiroto. Olha aí. Quase, quase se complica o goleiro Barbiroto. Mário Sérgio para a cobrança. Vai bater fechado. Saindo. Torcida do Palmeiras em cima. Um a um São Paulo e Palmeiras. Vinte e oito e trinta do segundo tempo. O Paulo Roberto deixou para Jorginho. Levantamento feito. Bola passando e um gol. Gol do Palmeiras. Diogo. Meio sem querer. A defesa do São Paulo ficou olhando. Vinte e nove minutos do segundo tempo. Diogo. Camisa quatro. Dois Palmeiras. Um São Paulo. Eu fiquei até esperando porque o lance foi impressionante. A desplicência até da defesa do São Paulo. Dois para o Palmeiras. Um São Paulo no Morumbi. Olha o Nelsinho. Vem o São Paulo. Cruzou, subiu o Careca. Opa! A bola foi desviada com o braço. Os jogadores do São Paulo vão para cima de Romualdo. Sobe um cartão amarelo e a coisa fica confusa. É um lance para ser bem observado. Jogadores do São Paulo continuam em cima de Romualdo. Olha a bola passou. Careca cruzou. Renato veio. Não deu tempo. Eu pensei que ele tivesse a chance ainda. Cruzou o Sidney. Passa a bola. Olha a sobra. Pita bateu. Para fora. Pita. Que grande oportunidade. 34 agora do tempo final. Mário Sérgio. Osias. Jorginho. Limpou contra a Boni. Na área agora. Olha o Palmeiras. Que chance. Saiu o goleiro. Reinaldo perdeu. Essa não. O gol mais feito do jogo seria para o Palmeiras. Paulo Roberto vai ser autorizado. Sufoco ali. Sobe Renato. Passou a bola. Sobrou o Pita. Bateu para fora. A bola foi desviada. Tocou ou em Diogo ou em Luiz Pereira. Casa Grande lançando. Sidney penetrando. Luiz Pereira tirando. Na sobra. Careca contundido. Assim mesmo. Tenta fazer alguma coisa ali. Lançou para Sidney. Outra com careca. A Pita Romualdo. R$ 154 milhões. entraram também. E o jogo tenta acalmar. Luiz Pereira segura o jogador do São Paulo. É o Casa que está lá? Nossa. A coisa está confusa mesmo, hein? Mário Sérgio já sem camisa ali. Só fica olhando. Cilinho está revoltado. Vejamos a saída. Vamos acompanhar a saída definitiva dos jogadores. Romualdo está muito protegido, hein? Mas que coisa feia, não? Bom, no próximo bloco, uma pélula do arquivo da TV Cultura. Um São Paulo e Palmeiras. Decisão do Campeonato Paulista sabe de quando? 1971. Vale a pena esperar.